Amigos do canal, espero que todos estejam bem, bem vindos ao canal Paulo Rogério Deixa eu me apresentar, eu sou Paulo Rogério, bem vindos ao meu canal E hoje ó, a gente vai continuar a saga aqui do Ford Fireline Hoje eu quero ver se eu monto todo esse painel aqui galera O rapaz pintou, já colocamos Deixa eu ligar a luz aqui, vai ficar melhor Já colocamos, hoje eu vou montar a parte do painel, os botões Vou deixar tudo no jeito aqui e mostrar pra vocês Tá bom galera? Aqui ó, tá o painel que a gente vai colocar Tá, de dois aqui ó, eu vou fazer um Né, a gente vai montar direitinho aqui ó Aí vamos ver, aí eu vou mostrar pra vocês ali tudo funcionando Beleza galera? E é isso aí Vamos ver se a gente consegue finalizar pelo menos a parte de dentro Ele me comprou ali o que falta Essa parte de fora aqui, ele vai montar Apesar que quando for finalizar o vídeo eu vou tentar mostrar pra vocês que aqui tá tudo ativado A parte de iluminação tá tudo funcionando, só precisa montar E é isso Espero que vocês gostem de assistir esse vídeo aí Quem gostar curta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho E é isso meus amigos, vamos lá né, mais uma saga aí do Ford Fireline Olha lá, nosso amigo Paulão ali da pintura tá dando um trato Salve aí Paulinho, tá pintando o cibicão Santana não tá lá O palão E é isso aí Tamo no local que nós gosta dos carros aqui Beleza? Vamos lá então Galera ó, eu desmontei o painel Na verdade O painel que vai pro Fireline é esse aqui Tá E não, na verdade é esse aqui que vai Eu vou trocar esse velocímetro por esse aqui Ó, esse aqui tá quebrado aqui ó E esse aqui tá inteirinho ó Então o que que eu vou fazer aqui galera, vou mostrar pra vocês ó Vou soltar os dois fendas Vou tirar e vou tirar e vou passar pra cá Tá, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho ó Tá bom? Aí nós vai dar um jeitinho aí de deixar esse painel Aí eu vou mostrar eles funcionando aí, ok? Galera aí ó, agora gravando Paulinho aqui ó Fazendo os stories, marcando Ó o painel Desmontamos Tiramos o velocímetro Ó galera Esse é o velocímetro que nós vai pular Deixa eu ver se foca Tá marcando 30 mil quilômetros Aí ó 30 mil E ó que bacana ó Ele tem um ano aqui ó Maio de 1959 ó Quem fabricava esse velocímetro era a marca Kilo Interessante aí ó Aí a gente vai pôr nesse painel aqui que eu revisei Então aqui os relógios estão revisados O painel Essa sujeira nós não quis forçar muito pra não desregular os ponteiros E esse é o que eu tirei Porque ele tá... Ele colocaram uma madeira aqui Quebrou Tá? E esse aqui não tem marca nenhuma também galera Aí ó Interessante né? Aí é isso aí Vou montar Aqui é os calciuzinhos de madeira Aqui é a armação né? Marca gerador e óleo E vou mostrar pra vocês aqui já tudo montadinho aqui E aí eu vou mostrar testando os relógios aqui Beleza? Galera ó Já montei o certo ó 30 mil quilômetros Bonitinho Agora eu vou mostrar O teste do relógio aqui ó Ó Lógio subindo Tá bom Então aqui A gente conseguiu Aí agora eu vou fazer o teste do combustível E aí eu vou mostrar agora o do combustível pra vocês Espera aí que cai o fio aqui Ó Ligamos aqui o fio Agora a gente vai fazer O do combustível ó Ó lá Subiu também Então a gente vê aqui Deixa eu só desligar o fio aqui Para não dar curto Então a gente viu Que a parte de instrumentação ó Tá tudo funcionando Né? Agora a gente vai montar aqui o O acabamento Os cálcios Aí vamos montar tudo direitinho Que é pra funcionar Vocês podem ver que tá voltando ó Que é combustível né? Ó lá Voltando E esse aqui é o temperatura também ó Eles são mais lentos Mas tá voltando Né? E é isso Pra não ficar tão longo Eu já vou mostrar aqui Tudo certinho aqui Beleza? Galera Montadinho ó Ó que bonitinho Ó lá Deixa eu vou dar uma luz Pra vocês verem ó Então o telinho voltou Da temperatura Tá voltando Ó que eu dei o toque Ó como ficou bonitinho Agora Aí eu vou Cair aqui pra dentro Aqui eu vou ligar a bateria lá E eu já vou fazer a montagem ali Pra mostrar pra vocês Beleza? E é isso aí galera Aos pouquinho vai desenrolando Só mostrando pra vocês O dia a dia Coloquei essa fita isolante aqui Porque o dono do carro Não tá aqui E eles sabem onde tá os parafusos A hora que for parafusar Ele coloca Pelo menos eu consigo fazer a entrega Eu não mostrei a parte de trás Pra vocês ó Do painel Aqui é um Ele Diminui né A potência que vai pros relógios aqui E é isso aí Vamos montar lá Firme e forte lá Beleza? Ai que painel bonito hein É meus amigos Aí ó Agora a gente vai mostrar Como é que ficou a prévia Tá? O painel aqui Só encaixado aqui Tá? Aqui é o seguinte ó Deixa eu ligar uma luz aqui Aí fica melhor Tá? A gente que encaixou o painel aqui Só que vai uma moldura Vai os parafusos Aqui ó Vai o miolo de partida né Aqui ó Ignição Luzes As entradas de ar Pipador de para-brisa né E acendedor de cigarro O que que acontece? Como vai a moldura aqui Não dá pra gente prender nada ainda aqui Então eu só coloquei aqui Pra gente ter uma noção Beleza? Vou mostrar pra vocês como é que ficou ó No momento ó Aqui ligando a chave Ó Ligamos a chave Bateria Óleo Beleza? Aqui nós vamos ligar a lanterna ó Ó Ligou a lanterna Tá bom? Tudo funcionando corretamente Agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou tentar fazer eu mesmo Um aterramento aqui Aí vocês vão ver que Que vai funcionar Tanto a temperatura Como o combustível aqui Beleza? Pera aí Deixa eu ver se consigo dar um jeito aqui ó Ó galera Peguei o Paulinho lá O funineiro Ele vai fazer pra nós aqui Deixa eu focar Ó É o seguinte ó Aí Paulinho Encosta lá Ó Aqui é o combustível Pode raspar na lata O fio O fio Não funciona Não é porque ela é uma ferramental Pera aí Deixa eu te mostrar Ó Falei pro Paulinho Deixa eu focar aqui Vai lá Paulinho Aí viu Aí deu Paulinho Ó lá Subiu o ponteiro Ó Aí Pronto Já foi Pode desencostar Já Pode desencostar Senão ele Aí galera Voltando Ó Aí já foi Paulinho Pode soltar Foi Foi Senão queima a resistência Aqui Funciona com uma boia Que tem uma resistência Então tem que ter resistência Se a gente aterrar o tempo todo Aí pode queimar o relógio Ah Entendi Entendi Aí galera Voltando normal Ó Tal Aí eu vou pedir agora O Paulinho fazer No fio da temperatura Do motor também Pera aí que eu vou mostrar Pra ele aqui galera Ó galera Pedi pro Paulinho ali ó Aqui é a temperatura Encosta lá Paulinho Aí ó Viu galera Subiu ó Subiu Pode soltar Viu ó Então A elétrica em si Aqui ela tá toda funcionando Tá Então essa parte do painel A gente conseguiu É Resolver Desligar a chave aqui Aí aqui ó Tem que desligar com a mão aqui Que tá tudo solto Ah Esqueci de mostrar pra vocês também Farol alto ó Também já tem a luz Eu vou pisar aqui no pedal ó Ó Embaixo tem um pedal ó Farol baixo Farol alto Farol baixo Então aqui ó Tudo funcionando Apagamos tudo aqui Entendeu? E é isso Aqui ó Esse miolo aqui A gente tem que prender ele ainda Tá bom? Pera aí que eu vou sair daqui Aí galera ó Pronto Sai de dentro do carro né Agora o próximo vídeo Eu vou deixar A gente vai fazer Que é o finalizador Que é esse chicote aqui Que nós vai distribuir lá pro carro Aqui eu mostrei pra vocês O painel já no lugar Né? Fiação aqui tá toda certinha Aí no próximo vídeo A gente vai colocar o relé do farol Que ficou ali E vamos Fazer o chicote aqui Da bateria Pra poder passar o chicote Já pra poder prender ela aqui Tá bom? Galera São vídeos curtos Mas mostrando o dia a dia Espero que vocês tenham gostado É... Muito obrigado Curta Compartilha Se inscreva no canal Ativa o sininho Dono do carro chegou Agora fica mais fácil Nós sabermos que as peças E é isso Tamo na saga aí ó Paulinho dando um talento Aí no carro aí Forte abraço a todos Fiquem com Deus Vamos fechar aqui ó Cibicão aqui ó Hot Wheels Cibicão aqui ó